Estava tudo em cima da mesa. Ih, são eles! Nós somos nós! Ai, mãezinha! Olha, como só enchar o ar. O que? Aonde ele é? Um segundo. Un, dois, dois! Você é o que? Pá, um shampoo. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Um shampoo? Ele é o meu cabelo. Como sempre está a teia pália. Já nem? Estou autoimune no shampoo? Quanto coisa, depois faz-se. Faz-me tanta falta, puto, desobrigo.